A seguir, acidente deixa em coma piloto da Fórmula 1. E daqui a pouco, o tumulto num templo da Igreja Universal do Reino de Deus. Por favor, eu queria fazer um depósito na poupança. Aplica na poupança, por favor. Eu vim depositar na poupança. Eu vim fazer mais um depósito. Existe uma maneira mais segura e rentável de realizar os seus sonhos. Poupança planejada Sudamérica. Quem planeja, vai mais longe. O importado é bom. Quando ela passa, ela passa, ela passa, ela passa, ela passa. Mas o nosso é ótimo. Moça do corpo dourado, do sol de panema. O seu balançado parece poema. É coisa linda que eu já vi. O primeiro mundo no Brasil. Será que não está na hora de você rever os seus conceitos sobre espaço? Agora você vai conhecer de perto o lançamento mais esperado do ano. O condomínio Golden Towers. Apartamento de quatro dormitórios com duas ou três suítes, três garagens e depósito individual. Imagina, são somente três edifícios no terreno de 23 mil metros quadrados. Tem bosque com pista de púlper e até uma rua particular com mais de 300 metros. O Golden Towers oferece ainda duas quadras de tênis, duas quadras de squash, quadra poliesportiva, conjunto aquático com piscina semiolímpica e muito mais. Tem cinema exclusivo, três salões de festas isolados dos edifícios e estacionamento para visitantes em cada prédio. Tudo isso por preço e condições excepcionais. Venha conhecer este apartamento modelo decorado à rua São Paulo Antigo, no melhor local do Real Parque, com acesso pela Avenida Bolumbi, próximo ao Palácio dos Bandeirantes. Você vai se surpreender com este lançamento. Construção Método Engenharia. Realização Munir Abuti.